E aí 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 enfim é ninguém vai estar vendo isso mas eu vou falar mesmo assim isso aqui é retroactivement é um emulador que bota conquista em jogos antigos E aí E aí a gente vai jogar Sonic 1 no retroactivement Vamos ver no que dá mano Só não tô conseguindo enquadrar de um jeito que eu consiga ver gameplay ainda De fundo Só dá uma passada assim Pra poder ver Aí o mouse aparece na tela Não era pra ele aparecer se Imbecil Mocorombo Não era pra ele aparecer quem ele pensa que é Ele não me conhece Ele não me conhece Tá eu não vou fazer essa conquista de Passar o mais rápido Eu nunca joguei esse jogo Caraca Eu matei o primeiro bichinho Eu já sou o melhor jogador desse jogo Collect 20 rings Porra que conquista Foda mano Tá É só isso né Tem um mini clonômetro lá embaixo Eu gostei disso Ok Ok Tananana Vou pegar escudinho Pra que que serve escudo É só pra proteger né De uma porrada aí Se o cachorro começar a latir Eu não vou nem falar nada Porque eu já tô acostumado Com a sufrência Tem todo esqueminha aqui de plataforma Interessante Que interessante Boa Gostei hein Que eu tô em Três mil e quatrocentos e noventa e seis O lugar Eu não sei como é que pronuncia Três milgésimo Não sei Tá a gente vai tentar agora Pegar a esmeralda do Chaos Com licença senhor Eu gostaria da esmeralda do Chaos Com licença senhor Nice nice moleque Eu só Tô gostando desse cachorro latindo aqui mano Todo dia sabe Irrita as vezes Eu sei que eles só estão protegendo a casa Entre aspas né Mas irrita sabe De uma hora que você fica puto Mas enfim é a vida Aceite as consequências Não mas se fosse só meu cachorro Fode-se tá ligado É o meu e não tem problema Mas aí O da minha avó Minha avó Minha avó tem três cachorro mano Só precisa ter ideia Aí é foda Mas tô fazendo aqui Ninguém mandou gravar Ninguém tá me obrigando a gravar Tô gravando porque eu quero E aí E aí E aí E aí Nossa esse aqui é melhor que o Não Volta Tá eu tenho que descobrir agora Onde que tá o bônus Aqui não tá né Não 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 Puta merda hein Puta merda hein E aí Tão tantantanantam Quem tiver olhando Quer tá finge dar uma amarrada Uau galera, isso é related Puts Nossa, o sono pula muito alto Gostei, gostei, gostei dessa jogada Foi Foi uma jogada de Messi Mano, quem não inventou o Spin Dash no Sonic 1? Você está errado Tem que ter Spin Dash no Sonic 1 Esquece isso, mano Esquece nada, agora eu fiquei frustrado Não estava para quebrar não, né? Acho que não dá não Depois da primeira vez Ai, eu me lembro como se fosse a primeira vez Cadê o monitor escondido? Ali, ó, ele está ali Não, não, aqui não Espera aí, eu confundi Ele está ali, ó Espera aí, onde ele está? Ele está aqui, né? Essa palmeira Assim, o Mundial é foda, né? Caraca, catapimbas, hein? Como é que eu pego isso aqui? Mano, como é que eu... Eu esqueci como é que pegava isso aqui Boa, moleque! É só pegar... Quebrar a rampa Nossa, Sonic, você não alcança o Dr. Horror Botnik Muito fácil, muito fácil Fui eu que inventei esse boss, para quem não sabe Eu criei o Sonic, né? Enfim, não tem como ir no bônus no boss O flor... O chão é lava É uma conquista bem relatable Tem como desativar o placar? Espera aí, um momento Por quê? Com todo o respeito Eu não ligo se eu vou ficar em primeiro lugar ou não Eu quero só fazer a conquista Nossa, isso aqui foi ruim, ruim, ruim Eu não estou nem aí se eu vou ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Só aquela conquista Foi para eles que eu baixei esse modo para início de conversa Nossa, quase que eu fiz uma Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata, se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata 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 é foda Nossa, eu gostei que ele deu uma parada pra ver Contemplar Bem doido Eu quero subir ali Não é assim que ele vai subir ali Não quero mais Ó Bobão Tanaka Zerro ela Pô Na versão de celular dá para dar o Spin Dash Dá para dar o Spin enquanto Empurra esse negócio Mas é só a versão de Celular A versão mais superior desse jogo Eu acho que a versão definitiva é a de celular, né? Se eu for parar para pensar Eu acho incrível que a primeira fase ela corre, 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 corre Aí chega na segunda Ai, ai, um pouco a caixinha Pulou na plataforma Uma forminha Ring Collector Consegui a conquista de 100 rings aí Opa, quase que eles me trollaram Nossa, eu já ia perguntar se aqui sai fogo Ai, 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 não é breque, não é breque, não é breque Não é breque, não é breque Do mesmo jeito Porque eu sou burro Cara, eu acabei de destruir no final No finalzinho No finalzinho É tão eletable Nossa, é muito Muito, velho Nossa, eles estão me identificando tanto Vai tomar na bunda, velho Com a BBC E assim No finalzinho Gente Não é breque Não é breque . . . Perdi o embalo . . . Que triste . . . . . F. Para prestar respeito . . . Não tem ninguém no chat mesmo então . . . Eu mesmo presto o F . . . Sabe? Essa fase era mais difícil . . . Nossa! Falando no demônio Olha aí, essa fase era mais difícil do que eu me lembrava. Acho que eu não cheguei na parte difícil. Nas partes difíceis ainda. Acho que é esse o problema. Olha o fogo aqui. Presta atenção, Brexon, Rexon da Silva Moreira. Aqui é o final? Óbvio que não, né? Essa aqui é a terceira fase já, né? Ou é a segunda? Pra mim é Saturday. Hoje é Saturday, haha. Não, eu não posso acreditar que eu tenho que conduzir toda a parte do mundo. No Saturday. Eu não posso acreditar. Eu não sei por que eu falei isso. Novo rei, já inventado. Quem copiar, quem dizer isso foi porque que bom de mim. Nossa senhora, esse anel tava longe, hein? Tá. Eu não sei onde é que fica ainda. Eu só vou ir na paz. Ai, o que que é isso? Mudou. Não era assim. Não tava diferente isso aí. Aqui, o que que? Essa não é a primeira, é a segunda esmeralda, é? Nossa senhora! Se viu comigo que eu caí igual o Boss? Ai, o level design disso aqui, meu amigo. Eu prefiro muito mais o bonus do Sonic 2. Embora eu tenho o Tails pra avacalhar tudo, né? Mas é mais fácil. Agora eu não vou nem me preocupar mais com o ringue, porque afinal. Afinal. Não tem pra que eu me preocupar. Eu tenho que pegar esse kit. Pô, mano. Mas aí é foda também. Nossa, essa foi a pior maneira de eu pousar. Wow, wow, wow. Nossa, que câncer. Ele pulou sem dar spin. Deixa eu vir pro lado errado. Nada. Nossa. Ok. Tá, agora é a parte difícil, né? Vem o negócio aqui. Psham. Não, ainda não é a parte difícil. A parte difícil é a fase inteira. Plot twist. Ah, não. É por aqui. Lembrei. Ah, tem um ali. Caiu na via do peixe fuzila Nossa senhora Eu odeio essa parte aqui da fase É um cocô Aqui ó, agora eu vou fast Nossa, levou ao pé da letra Que agora fudeu, tô com zero vidas Puta merda E o último checkpoint foi aonde? Ele não existiu né Ele nunca O último checkpoint nunca existiu Nossa, ele deu de novo o spin É Sem girar Nossa, eu achei que ele não ia conseguir Uh, facção trava zap Nossa Sonic 1 não é um jogo muito pra correr Embora isso não faça sentido Sonic 1 não é um jogo pra correr Nossa, a parte aqui tem uns dois Mano, peraí Ok Opa O único checkpoint da fase Eu devo lembrar que a gente tá na Segundo O segundo mundo ainda Não sei por que eu pulei pra trás Foi por impulso mesmo Oh velho, eu não acredito nisso Eu fui beber água A tampinha da grafega no chão Ai, peraí Ninguém tá vendo mesmo Vamos lá Foda-se, 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 foda-se Foda-se, foda-se Bota a tela dele ali E vai, mano E vai indo Mas é isso aí, galera O profissionalismo é assim mesmo É isso aí Não tem improvisado mesmo Nossa, peraí que o jogo voltou a 5 FPS Eu tinha uma cadela aí Seu nome era João Nossa, o Kuponic pulou sem dar spin de novo Mano, isso é muito Cursed Atenção, se você apoia o Sonic pulando sem dar spin, cara Eu recomendo que você me remova de todas as redes sociais Que isso, mano Que isso, Katashina, que é o que? O Sonic The Red de Rogério? Carlos El Trepo que gira Próxima live o nome desse vai ser assim Carlos El Tope El Tope que gira 5 Ah Como é que pisa Ah, tá, beleza Wow This is making my head spinning Ah, não, joguei rápido Um dia eu jogo o Sonic 1 é a Shed Ah O Sonic 1 é a Shed é legal Mano, essa fase aqui é um caos Eu prefiro muito mais a Cassino Cassino não Como é que é o nome da fase? É Cassino Night? O Sonic 2 também que é, mano Cassino Night, né? Cara, a Mable Zone foi uma fase assim terrível Eu espero nunca mais ver ela de novo Claro que eu sou exagerando Que eu vou ver ele, mas eu vou ver ela com Dagmeow Até que eu gostei que tem uma mola aqui Se ela funcionasse direito Tá vendo? Porque ela acaba me jogando pra trás Provisétil Eu quero pra cima Que isso, cara? Esse jogo não fica quieto um segundo Bom, Estonia Ah, eu caí, droga Hum, foi um erro trágico Se eu fiz Vocês perguntam Que erro, Black? Caí Esse foi meu erro Nossa, tem mola que joga lá em cima Tem mola que joga lá embaixo Não, pera Acho que eu nem entendi muito bem o que eu quis dizer Como que sai daqui? Ai, nossa Eu só quero Eu só quero cair fora daqui o jogo Deixa, por favor Obrigado Ah não Meu escudinho Uau Olha o efeito doido Parecendo triste Na versão do celular é diferente Ou isso aqui é outra parte É, outra parte sim Nossa, por ano do Sonic Que a física dele funciona bem Nossa, tá vendo O problema do Sonic A física dele funciona muito bem Isso é um problema pra mim Ah não Essa parte ainda tá lá Eu tô Confundindo as coisas Vamos lá Eu confio nas molas do jogo Tá bom jogo Então eu vou sozinho Tá, eu vou entrar em algum lugar Porque eu errei Nossa, faltava só mais um Eu não vou conseguir pegar as esmeraldas Convenhamos Spring Yard Zone 3 Gostei que ela começa a ladeira abaixo Me dá um escudinho Já que não me deram nenhum ringue Me dá um escudinho Nossa Vai por baixo vai O que vem de baixo não me atinge Apesar que isso aí veio de baixo E me atingiu né Eu tenho que subir O jogo também vai subir Ou será que não Ah, não Tem que ir mesmo Queria que o Grave Briggs fosse meu pai Ou será que não Nossa Foi a pior escolha da minha vida Nossa Nossa Tudo bem Não foi a pior escolha da minha vida A pior escolha da minha vida foi nascer Piadas de preciva Engraçado Ai mano Ai Na minha época não tinha ouro isso não Na minha época era só encanador bigoladouro Mamãe O Mario Ele Ele pega o cogumelo e fica grandão O Mario O Mario O cogumelo O Mario pega o cogumelo mamãe I cannot you He changed himself into a frog Mario He calls frog switch Funny as it's a rvc mom I cannot you He changed himself into a frog He calls frog switch Rala peito Rala peito Nossa Eu acho que eu morri Tá Dá um pause aqui Beber água Eu quero o robotnik né Bum, 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 bum Não se esqueça de perder Desconquista não tá aparecendo, acho que bugou pra cacete Nossa, a live tá oscilando Droga, porcaria, maldito seja Desculpa, galera, errou meu, errou meu, errou meu Será que é porque eu tô assistindo a live ao mesmo tempo que eu assisto um vídeo? Eu não sei porque que tá assim O cara ri da própria piada, é triste mesmo Tá, enfim, eu ganhei, eu ganhei umas conquistei No geral é só porcaria, dedo no cu e porcaria Nossa, essa fase aqui, eu não gosto dela Não, eu vou ser bem simples, o único, esse é um dos únicos motivos Que fase eu preferir Sonic do que o Mario Quer dizer, Mario do que Sonic As fases d'água É só isso Mais nada, precisava ter mais nada Que eu já gostava mais do Sonic Gostava do Sonic mais do Mario Ou o Mario, ou no mesmo nível Mas eu detesto fases d'água, eu detesto Não gosto dessa mecânica É uma das piadas coisas que eu vi na minha vida Depois do Kraken Que Kraken? Kraken, eu ia falar Kraken, mano Ai, eu igualei o Kraken com essa fase d'água Ai, eu sou terrível, mano Eu só queria quem... Meus cachorros, que ela é assim a boca Oh, mano, a live tá rodando muito ruim Eu não sei o que ia ser Bosta O cachorro tá latindo, acho que eu vou encerrar a live mesmo Ninguém apareceu mesmo? Só tô jogando aqui pro jogar What? Mas eu saí pra fora Que porra foi essa, mano? Ser streamer é muito difícil, né? Dá tanto trabalho Ai, 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 ui, ui Nossa, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Só tem que cair Nossa É, a música da fase é legal, pelo menos Caramelos, catapimbas, hein? O que é isso, jogo? Nem deixou eu respirar direito? Eu não sei como eu sobrevivi, mas não vou nem reclamar, não Não tenho mais ápice pra reclamar dessas coisas As patuetas que cospem em fogo é de foder Por que que o ringue não me dá energia? O Mario, o Mario se pegar a moeda Ele ganha vida No Mario 64 É isso que faz o capitalismo Capitalismo tem nada a ver Boa, moleque! Boa, boa! Dei pausa aqui só pra conferir Tá, né? Nossa, que curse de Sonic pulando Enquanto escorrega Legal que eu fiquei meio horas esperando vir uma bolha aqui Vai tomar no cu Toma na bunda Vai se fuder Quem fez essa merda Vai se fuder Toma na bunda Broxa Gostosa Gostosa, vadia O que que abriu? Ah, entendi Nossa! Fui pra China agora Toma na bunda Toma na bunda Toma na bunda Toma na bunda Vem, vem, vem Cadê a bolha? Nossa senhora! Essa aí foi péssima Horrível Pan, 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 pan Eu tenho que descer? Não faço ideia Nossa! Caraca, eu nunca perdi uma vida tão rápida assim, cara Cara, eu tô impressionado como é que minhas habilidades caíram de repente, sabe? Eu acho que você nunca viu um jogador assim Ali, babaios, quarentala Ah, drons! Muito dinheiro Tinha um pra contar Tem, 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 tem 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 Tua prima tem um peitão da hora, irmão. O que eu tô falando? Vou ser cancelado. Eu não acredito que eu revi o cancelado. Cara, você não tem outra coisa pra fazer da vida, não, mano. Só fica jogando espinho nos outros. Pelo amor de Deus, cresce, meu irmão. Você não me conhece, tá bom? Você não me conhece. Eu pulei pra pegar o ringue, mas ele não existe mais. Triste, né? Isso aí é erro de programação, pra quem não sabe. Eu não sou ruim, não. Eu não consegui pegar os rings, não. Isso aí é erro de programação. Essa fase é tão ruim, que eles podiam pegar a primeira fase... Esse mundo, aliás, é tão ruim, que eles podiam pegar só a primeira fase e repetir... E repetir três vezes, que eu já tava ruim. Que eu já não tava gostando, já. Nossa, como é que eu faço aqui? Pera aí. Boa. Boa. Não, cara, eu odeio essas fases. Essa parte da água. Por favor, jogo, tenha piedade. Mano, é incrível que voa 500 rings pra lá e pra aqui e eu não pego nenhum. Eu não vou nem comentar sobre isso aí, porque isso aí foi ruim mesmo. Hum, nossa, foi uma boia. Tá, mas eu peguei outro aqui. O jogo, eu não tenho tempo pra isso, cara. Será que você pode me dar logo uma bolinha de ar? Nossa, que agoniante, né, mano? Pera aí que eu errei o caminho. Vou pular aqui. Depois aqui. Nossa, pera aí que eu errei o caminho de novo. Vou ter que pegar outro a boia. E aí, né, né. E aí, né. Quando ele engole a bolha, ele perde, ele para de girar. Isso não é bom para os negócios, rapaz. O que que eu ativei, ah, essa parte aqui não, pior que ele não dá o spin dash, então eu não faço ideia, não faço ideia como é que eu faço aqui, mas eu já descobri então. Eu que o Aleve? Eu acredito que sim. Tá, vamos ir. Não. Fui, 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 fui. Fui, 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 Vou botar um pause aqui de novo. Sai, mouse. Nossa, perdi a vida. Nossa, essa fase aqui dá pra correr, mano. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Boa. Boa. O ventilador é mais forte que o Sonic. Tudo bem, Sonic. Não te julgamos. Nesse perfil não julgamos Sonic contra o ventilador. Boa. 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 Vamos lá para ele aqui então, mas onde é que é, aqui eu pulo onde eu fui, nossa chega de fogo cara, eu não aguento, nossa tá ficando doido com tanto fogo, mano. Nice car, madaf**ker. Nossa! Não, 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 não! Legal a conquista. É uma mecânica boa. Não! Meus ringues! Eu já desisti de tentar pegar esse esmeralda. Eu já habilitei todos os meus ringues. Nossa! Que jogo difícil! Não tem um joguinho mais fácil não. Não tem um joguinho mais fácil. Você pode pet do dog? Você pode pet the dog? É engraçado que eu tô lendo em voz alta, mas eu tô vendo aqui um tweet aqui. Quem é o pet the dog? Não tem um joguinho mais fácil. Não tem um joguinho mais fácil. Não, 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 não. Quase que eu fiz caca. Agora eu fiz caca. E foi dar game over, cara. Não posso dar game over. Se eu dar game over eu vou conversar de novo. Eu não quero dar game over. Não, 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 não. Não, não! Seagoooooo! O que é isso? É assim que se termina a minha incrível jornada no Sonic 1. A CIDADE NO BRASIL